Em Três Cachoeiras, um produtor cultiva açafrão e realiza um trabalho artesanal, desidratando a raiz da planta, para o preparo do pó, que é utilizado como tempero nos alimentos. E nós fomos até lá para conhecer a atividade, desde a colheita até o processamento. Em Três Cachoeiras, litoral norte do Rio Grande do Sul, em uma área de cerca de meio hectare, o produtor Ney cultiva o açafrão em consórcio com a produção de banana. Então eu tenho o consórcio do açafrão junto com as bananeiras e também vou consorciar, agora estou quase concluindo, para criar galinhas junto, porque ela se adapta muito bem nesse ambiente. É que como a gente é orgânico e não usa produto químico, aí as galinhas têm essa função de limpar o solo e adubar. A prestação, bem devagarinho nas plantas e vão comendo os predadores, a broquinha que às vezes prejudica a bananeira, né? Então a galinha funciona muito bem dentro do cultivo orgânico. Há quatro anos, antes de conhecer os benefícios da raiz, Ney decidiu apostar no açafrão pela beleza das flores. A gente plantou ele porque a flor, na Índia, escultou muito a flor por causa do efeito medicinal da raiz. Então a gente começou a comercializar as flores na feira. E aí depois, levando as flores, a gente começou a conhecer a raiz. E aí começamos a se adentrar, assim, para que serve a raiz, começamos a aprender a usar ela. E hoje está nesse aí, a gente colaborou bastante também, assim, para levar informação para as pessoas. Como usar esse tempero, que ele é um tempero que produz bem, é um inso, é só colocar na terra e saber como usar. É maravilhoso. Olhando assim a olho nu, ah, é um gengibre, eu conheço, mas não é, ó. Ele é o açafrão da terra, ele é primo do gengibre, né? É um super anti-inflamatório, muito usado na cultura indiana. E é onde as pessoas lá, inclusive foi comentado aqui, ó, eles comem média ao dia. Essa raiz aqui, ó, que dá a média, um dedo, eu sempre faço na feira lá, comento com as pessoas. Só é um dedo ao dia, divide em três e come cru. Não vou comer aqui agora porque tem que lavar ele, mas depois vou mostrar para você. E o produtor nos mostra como funciona o processo de desidratação da planta, desde a colheita até chegar ao pó, utilizado como tempero. O processo de colheita é bem simples. Nessa época já está meio que secando já, ó, a gente puxa aqui, ó, mas não necessariamente também. Pode abrir aqui, ó, abre aqui, ó. Agora é bom que a gente está em período chuvoso, já ficou mais macio também. Olha só aqui como produz, ó. E agora nós vamos levar aqui, ó. Descendo assim aqui. Está batendo aqui, tranquilo, ó. Olha só, é família unida. Olha só aqui, você vai abrindo aqui, ó. Bem artesanal, vai colhendo, ó. Ó, e vamos lá. Sempre a gente colhendo, ele produz muito, né? E sobra alguma coisinha. Ano que vem, se você vier aqui, está a lavoura completa de novo. Essa área aqui já tem uns dez anos e eu vou tirando sempre. Vou colhendo e ela vai se renovando. E se tu não colher, a parte que está ficando mais adulta, ela vai secando, vai sumindo, vai vendo a raiz nova. Após a colheita, vem o processo de limpeza da raiz. Ney, agora a gente já acompanhou a colheita, então, e todo o processo da lavagem, né? Qual é o processo agora? Bom, aqui como você falou, ele já está lavadinho, né? Agora a gente vai diminuindo ele, ó, assim, ó, para facilitar na desidratação. A gente diminui, seleciona um pouco aqui, ó. E depois a gente vai cortando ele aqui, assim, ó, ó, é bem artesanal, não trabalha bem. É com amor, é camiseta mesmo, até nós encher essa bandeja aqui, ó. Qual é o rendimento, mais ou menos? Ele rende bem pouco, ele rende aproximadamente 5%. Por isso que, às vezes, a gente tem que colher ele quando ele está bem maduro, quando já não tem mais as folhas. Porque é a época que ele está com bem menos umidade. Então, aí ele, aproximadamente, de 100 quilos, o rendimento é muito pequeno, de 100 quilos dá 5 quilos de poço, ó. É muito pouco rendimento. E é um trabalho bem artesanal, bem lento. Tem que atender um público bem distinto. A gente comercializa em feiras. O pó da cúrcuma, ele não são todos os feirantes, todos os ecologistas que se detêm a fazê-lo. Porque ele é um produto novo, como eu já falei, ele dá bastante trabalho de fazer. Então, é difícil de achar pó de açafrão. Como é que a gente pode fazer a muda? E quem assiste também, como é que pode cultivar o açafrão em casa? É simples, ele produz muito bem. Essa aqui é a mãe, ó, a raiz mãe. Se você enterrar agora, aqui, nós estamos falando no litoral, né, em outubro, que é a época de plantio. Se você enterrar em outubro agora, você vai ter açafrão para o resto da vida. Ele produz muito bem. Essas peças menores, às vezes, têm mais dificuldade em brotar, entendeu? Porque já são as partes que estão saindo. E essas peças assim, ó, que você consegue nas feiras, ó. Essas peças mais redondas, né, é um tubérculo, né? E isso aqui, ó, você enterrando isso aqui, não tem segredo. Enterrou, cobriu com terra, em seguidinha, aí, no verão, ele está com flores lindas e uma mini bananeira. A folha dele é uma mini bananeira, coisa mais linda, interessante. Quais as formas de consumo do açafrão? Bom, em pó, como a gente está desidratando, é a forma mais prática de consumir, né? O pó fica mais prático. As pessoas colocam num vidrinho e colocam num tempero, fica mais fácil. Mas as pessoas me perguntam na feira, mas como se usa o açafrão? Aí, às vezes, eu até brinco, eu faço assim, como se usa, ó. Usa assim. Comendo ele cru, ele tem um efeito imediato. Ele entra na corrente sanguínea, tem um efeito anti-inflamatório magnífico, entendeu? É um pouquinho amargo, mas depois que você conhece os benefícios, o amargo passa a ser uma delícia. É o velho provérbio, né, que o teu alimento seja o teu remédio. Depois de fatiados, o açafrão vai ao forno para desidratar. Por um período de aproximadamente 30 horas a 60 graus. Após esse período, o produto é processado em um triturador ou liquidificador. E o resultado é o pó do açafrão, utilizado como tempero nos alimentos. Muitos produtores que trabalham, principalmente na área de orgânicos, né, os agroecológicos, eles trabalham com essa diversificação de produção. E a maioria deles acabou se difundindo, né, o ter o açafrão em casa, até para uso da família. E o NEI, ele se destaca, como a gente viu a campo, mesmo numa área pequena, por ele defender muito a venda, né, e a difusão da informação e do acesso também ao açafrão. Então, no município, hoje no litoral gaúcho, né, aqui do norte, a gente tem já várias famílias que produzem, que têm em casa para o seu consumo e algumas que já estão praticando essa questão da venda. De beneficiamento mesmo, a gente tem só em formas artesanais, não tem nenhuma agroindústria legalizada, hoje, que trabalhe com a produção de pó de açafrão, como tem em outros estados do Brasil, né. Mas, dessa forma artesanal, a gente tem, então, o NEI como um percursor aqui do município. Em uma feira ecológica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, NEI comercializa o que produz. Aqui é onde desemboca o meu trabalho lá, né, em Morro Azul, Três Cachoeiras, desemboca o meu trabalho aqui na feira, onde as pessoas que conhecem também o produto, né, compram o açafrão e dão o resultado para a gente, né, do esforço lá e vem a realização financeira aqui. E na SEASA de Porto Alegre, as maiores elevações nos preços foram verificadas na unidade do brócolis, comercializado a R$ 1,67, com aumento de 33,6%. No quilo da batata inglesa, vendida a R$ 1,40, com elevação de 27,27%, e no quilo da beterraba, comercializada a R$ 1,25, com alta de 25%. Em baixa está o quilo da maçã Red Delicious, comercializada a R$ 5,25, com queda de 5,58%. No próximo bloco tem a Receita da Semana. Depois de conhecer todo o processo de produção do açafrão, vamos até o Recanto dos Boff, para aprender como utilizar esse poderoso tempero e um pão aromático de açafrão.